Música Os dados trazidos pelo Atlas da Violência 2018 Vem complementar e atualizar o cenário da desigualdade racial Em termos de violência letal no Brasil Já descrito por outras publicações Os negros, especialmente os homens negros jovens São o perfil mais frequente do homicídio no Brasil Cúlcine esteve nas ruas em 2015 Registrando uma manifestação que envolveu a sociedade Na sua maioria jovens Que protestaram contra a violência, contra a juventude negra E para conversar sobre esse assunto Recebemos em nossos estúdios O ex-subsecretário de Segurança Pública Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Escritor e professor Jorge da Silva O ex-subsecretário de Segurança Pavilion Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Brasil É importante que atos como esse tenham a visibilidade necessária para não só chamar a atenção da população, mas se tornar mais consciente com relação à lógica racista na qual a gente se insere hoje em dia, que muitas vezes é uma lógica velada. As pessoas assumem que existe racismo no Brasil, mas elas mesmas não conseguem assumir que existe racismo dentro delas mesmas. E racismo dentro das instituições públicas. A gente vive num país em que um brasileiro é massacrado a cada 10 minutos. Morreram em 2014 mais brasileiros e brasileiras do que soldados norte-americanos em 20 anos de guerra do Vietnã. E esses brasileiros que estão sendo massacrados, quase 60 mil por ano, eles são na sua maioria esmagadora, negros, pobres e moradores de periferia. Então essa violência que acontece, ela acontece especificamente numa parcela da nossa população. E isso é obra da escravidão. Isso é obra de uma república que, apesar de mais de 100 anos, ela ainda não conseguiu se constituir. Nós nunca seremos uma república, nunca seremos um Estado democrático de direito, enquanto verdadeiramente não reduzimos as desigualdades que clamam aos céus nesse país. O nosso convidado de hoje é coronel reformado da Polícia Militar, ex-subsecretário de Segurança Pública e chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, e professor, doutor em Ciências Sociais, mestre em inglês e autor, entre outros, do livro Violência e Racismo no Rio de Janeiro. Temos o prazer de receber Jorge da Silva. Qual é a sua visão sobre essa violência que assombra os brasileiros em geral e, particularmente, no Rio de Janeiro? Bom, realmente nós estamos diante de um flagelo. A matança brasileira, como tem sido noticiado ultimamente, é a maior do mundo. Quer dizer, mata-se no Brasil como se mata barata. Mais de 60 mil pessoas por ano. 62 mil pessoas mortas anualmente. Quer dizer, o Brasil consegue bater países que têm 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Quer dizer, isso realmente é uma coisa que eu fico impressionado como é que os analistas da violência brasileiros, eles não focam nessa questão. E isso que foi mencionado aqui, agora, na introdução do programa, sobre a matança da juventude. Quer dizer, como é que um país pode progredir com a sua juventude sendo dizimada? E, às vezes, a gente comenta isso com algumas pessoas. Não, mas estão matando os pobres. Sim, mas entre os pobres que estão morrendo, a maioria é a maioria de jovens negros. E outra coisa, muitos jovens negros também matando. E aí é a questão muito mais complexa. Então, quando a gente tem programas de educação para a juventude, programas amplos para a juventude, as pessoas, muitas pessoas começam a dizer, mas não, tem que ter pé no chão, tem que ensinar a trabalhar, tem que ensinar um ofício. Quer dizer, os pobres não podem ter as profissões chamadas, entre aspas, as profissões nobres. Não podem ir para a universidade, não podem fazer um curso de inglês, não podem... Por quê? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E nós não conseguimos perceber, quando digo nós, a sociedade, de uma maneira geral, que isso é uma discriminação odiosa. Quer dizer, você imaginar que determinadas pessoas nasceram para cumprir determinadas funções, em função da sua origem, em função da sua etnia, em função da sua cor. E outras pessoas nasceram para mandar, para ocupar. Quer dizer, isso, na cabeça de muita gente, parece uma coisa absolutamente natural. Só que isso não é natural. Isso é uma estruturação de uma sociedade que se quer racista, discriminatória, e que viveu a vida inteira praticando racismo e dizendo que aqui era uma democracia racial. Quer dizer, ainda hoje, lamentavelmente, ainda há pessoas que não conseguem perceber que nós, brasileiros, sejamos negros, brancos, amarelos, nós, brasileiros, estamos diante de um grande problema. E esse problema não é dos negros, não é dos brancos, esse problema é dos brasileiros, de uma maneira geral. Agora, se você não reconhece o problema, está resolvido o problema. Se não há problema, não há o que fazer. Eu penso mais ou menos que nós estamos diante desse impasse. Num texto publicado anos atrás, na revista American Chamber, da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, você faz uma comparação entre a política antidrogas no Brasil e a lei seca nos Estados Unidos, que não teria produzido grandes resultados. Podia falar conosco sobre isso? Isso é uma coisa interessantíssima. Os Estados Unidos, na década de 20 e até início da década de 30, eles tiveram que uma emenda constitucional, que é uma coisa dificílima de acontecer nos Estados Unidos, quer dizer, eles conseguiram que o Congresso aprovasse uma emenda constitucional transformando a produção, a comercialização, o transporte do álcool em crime grave. Muito bem. Eles conseguiram, com essa medida, produzir uma coisa chamada o crime organizado nos modos em que ele acontece hoje. Máfia. As máfias do crime organizado. Foi o que eles conseguiram. Logo depois, eles perceberam que aquilo estava a fundo. Primeira, corrupção da polícia, corrupção da política, corrupção, inclusive, no judiciário. Eles, então, perceberam que tinham feito uma grande bobagem. E eles aí, uma outra emenda, revogando a emenda anterior para, novamente, liberar o álcool da lei seca. Só que tem um detalhe. A partir daí, a venda do álcool passou a ser controlada nos chamados liquors. Você, por exemplo, hoje em dia, nos Estados Unidos, na maioria das cidades, se você quiser tomar uma bebida quente, uísque, vodka... Destilado. Os destilados, de uma maneira geral, você tem que ir em um lugar que vende bebida para você levar para casa. Você não pode tomar lá. Esse tipo de bebida. E não tem no supermercado. Não tem no supermercado. E você só pode, num restaurante, tomar bebida se você estiver se alimentando. Aí você pode. E se aquele restaurante tiver licença para vender? Tem que ter licença. Não, e você, em muitos lugares, porque a licença para vender bebida destilada, bebida alcoólica, é muito alta. Então, nem todos os empresários têm condições de... Então, eles preferem vender suco, vender refresco, Coca-Cola, etc., porque, realmente, se tiveram que pagar imposto para vender bebida destilada, é muito caro. Então, o que causa a espécie foi que, diante dessa experiência, na década de... final da década de 60 e início da década de 70, o presidente Nixon, que estava muito incomodado com duas coisas. Ele estava incomodado com a juventude norte-americana, que era contra a... Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã. E é proibido proibir, né? Contra a cultura. É o American Way of Life, aquela coisa toda. Então, ele estava querendo atingir a juventude e não sabia como. E um outro problema, o movimento negro. E ele, então, isso foi revelado, 20 anos depois, pelo seu assessor de segurança interna. O seu assessor de segurança interna, que também foi preso naquele escândalo do Watergate, esse, ele revelou que aquela medida foi o seguinte. Como fazer? Você não podia criminalizar os jovens. Você não podia criminalizar os negros por serem negros. Então, você criou um atalho. Qual era o atalho? Os jovens, nós vamos dizer que nós vamos perseguir a maconha. Nós, então, vamos criminalizar a maconha. E criminalizaram pesadamente a maconha. E criminalizaram a heroína. Pesadamente a heroína. Ou seja, o assessor de segurança interna do Nixon revelou, 20 anos depois, que esta foi a maneira de atingir pessoas. Quer dizer, não era uma guerra às drogas, era uma guerra àquelas pessoas. Então, no Brasil, quer dizer, as pessoas às vezes não conhecem isso que eu estou falando. Então, aqui no Brasil, nós não temos uma guerra às drogas. Nós temos uma guerra às pessoas e a determinadas pessoas. Os jovens da Zona Sul, transportando drogas, é um viciado. Da Zona Norte, é um traficante. Quer dizer, basicamente é isso que está acontecendo. Só que você, quando fala isso com alguns colegas, mesmo na academia, mesmo na faculdade, não, mas não é bem assim. Bom, não é bem assim. Como que não é bem assim? Dá cara que é assim. Quer dizer, você vê, por exemplo, o Brasil é campeão mundial de homicídios, de assassinatos, e você vê quem é que está preso nas nossas prisões. 60% negros, ou mais. Ou mais. Quer dizer, então, pobres, de uma maneira geral, e dentre os pobres, majoritariamente, jovens negros. Paralelamente a isso, você vê, todo dia, pessoas que amaram milhões, umas pessoas do andar de cima, cumprindo pena em casa. Tornozeleira ou não? Não, deu não. Agora, inventaram a prisão tornozeleira. O Brasil é muito criativo. Quer dizer, a prisão tornozeleira. Então, e eles querem, as pessoas que fazem isso, querem que o preso está lá no presídio, que ele ache normal. Que as pessoas, que as mães dessas pessoas, que as mães dos garotos que morrem, eles querem que elas compreendam. Isso é para mim. É igual aquele pai, diz assim, pega o filho e diz assim, olha, meu filho, eu estou te dando essa surra, que um dia você vai entender que isso era para o seu bem. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com as políticas de segurança, não só do Rio de Janeiro, com as políticas de segurança no Brasil. Quer dizer, você tem sempre um modo repressivo, violento de lutar contra a violência. Isso vira bola de neve e muita gente não está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, você não consegue ir a um bar à noite, porque você pode chegar a um grupo armado de fuzil para te tomar celular, tomar carteira, como está acontecendo em vários lugares. aqui na Tijuca e agora na Zona Sul. As pessoas pensavam que iam colocar... A violência é represada, distante. Não dá para represar a violência. Ainda mais numa cidade que você tem favelas do lado de áreas de classe média. Então, solução. Vamos admitir, nós brasileiros aqui, vamos admitir que nós temos um grave problema e que esse grave problema não é a violência em si, é a estrutura social brasileira e do Rio de Janeiro que gera essa situação. Uma política equivocada de combate à violência. Claro, totalmente equivocada. Por exemplo, agora, o que está acontecendo? Nós temos aqui uma intervenção federal, do civil militar, aqui no Rio de Janeiro. Então, temos aqui um interventor. Só que, paralelamente à intervenção, o governo federal criou de uma costela do Ministério da Justiça o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Então, você tem um ministro da Segurança Pública, você tem um interventor federal militar e você tem um governador que a intervenção, em vez de ser feita no governo do Estado, ela foi feita só na segurança. Então, você tem... O interventor federal do Rio de Janeiro, ele não se reporta ao ministro da Segurança Pública, ele se reporta diretamente ao presidente da República. O governador... Está fora. Está fora. Como fica o governador? Como fica essa relação do ministro da Segurança com o interventor? Eles criaram uma salada. E os índices de violência só aumentam. Mas não... Por quê? Porque é a crença de que segurança é sinônimo de força. De tiroteio. Tiroteio, aparato policial, de repressão. Essa crença... E as pessoas não conseguem perceber que quanto mais força... Às vezes eu converso com meus colegas da Polícia Militar e alguns dizem... Mas, Jorge, isso é uma guerra. Bom, isso é uma guerra. Eu não conheço guerra de um lado só. Existe a guerra de um lado só? Guerra tem que ter dois lados, no mínimo. Essa política tem uma conexão também com a corrupção. E nós vamos voltar a esse tema depois do intervalo. Hoje estou conversando com Jorge da Silva, coronel reformado da Polícia Militar, ex-subsecretário de Segurança Pública, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, professor, doutor em Ciências Sociais, mestre em inglês e autor, entre outros, do livro Violência e Racismo no Rio de Janeiro. Jorge, como a gente tinha prometido no final do primeiro bloco, qual é a conexão entre violência e corrupção? Nós temos um problema sério no Brasil, que é o da corrupção. Eu me lembro do tempo em que estava na ativa da Polícia Militar, 30 anos atrás, em que a corrupção no Brasil era só corrupção policial. Ou seja, os grandes ladrões brasileiros se escondiam atrás de um bode expiatório. O bode expiatório era a polícia. Então, era chique falar da corrupção policial. E muitos diziam, não, parceiro... Chique conveniente. É. Não, porque o guarda-verme pediu, tive que dar 10, zero, 10 reais para ele. Quer dizer, o sujeito confessava que era... Corruptor. Corruptor. Praticava corrupção ativa, mas para criticar. Bom, só que esse discurso, na verdade, era um discurso para encobrir, porque essa corrupção brasileira, ela começa quando o rei de Portugal mandou para cá os donatários das capitanias. Dizam, vocês ficam com 20% da capitania para tudo que vocês tiraram de lá de vocês. Começa ali. Então, essa questão... Aí começa o problema. Não, são as maçãs podres. Aí você vem com maçã podre, a teoria da... Banda podre. É. Teoria da maçã podre. Porque essa teoria das maçãs podres, ela é muito conveniente. Porque as instituições, quando o cara deu azar, olha, você deu azar, meu filho. Então, você... Se pegaram... Todos os que estão aqui dentro são honestos. Esse aqui é a banda podre. Todos aqui são maçãs boas. Então, ficaram com esse discurso durante décadas. E agora nós estamos aí diante dos verdadeiros ladrões do Brasil. Quer dizer, que todos são... Vão provar a inocência. Todos. Todos estão sendo... É um complor contra eles. Todos. E todos dizendo que vão provar a inocência. Meu Deus, está ali. Não de muito batom, não. A gente não pode falar... Politicamente incorreto. Então, o que que acontece? É um problema sério. Você está vendo. Está lá na conta do camarão. Não, essa conta não é minha. Então, fica... Estou negando, nega, nega. Milhões e milhões e milhões na minha casa, eu não sei o que que... Desde que vieram. Não, não explica. Eu falo, fica esse negócio enrolando e as pessoas... E aí você tem um sistema penal brasileiro. Eu não culpo aqui as pessoas. É uma corrupção sistêmica, como você diz. Exatamente. A corrupção sistêmica que é facilitada pelo sistema, pela estrutura do judiciário, pela estrutura policial. Então, por exemplo, quem poderia imaginar, no caso da corrupção do andar de cima, que grandes empresários eram os grandes corruptores, não os grandes, quer dizer, que entre os corruptores brasileiros, havia e há grandes empresários. Brasileiros e, como se viu agora, também grandes empresas internacionais. Não, e que todo domingo estão na missa rezando e dizendo... Olha, então, nós temos um problema muito sério com relação à questão da corrupção. E, com relação à violência, quando você vê, por exemplo, nós não estamos mais nos anos 40, em que tudo acontecia no andar de cima e o andar de baixo, o andar de baixo morava no morro, que é uma tradição, e o andar de baixo não sabia o que acontecia. Agora, os roubos são toda hora. Quer dizer, o Camada está lá na cadeia porque roubou um supermercado, aí vê que o outro roubou milhões e está solto. Isso não pode dar certo. É um estímulo. Não, por que que o Camada vai... Pô, vem cá, por que que só eu estou aqui dentro? Esses caras são piores do que eu. No outro dia, um colega meu, por ironia, dizia, pô, vamos pedir para soltar o Fernandinho Iberamar também. Ué, você está entendendo? Aí eu pergunto, quem é pior? Quem é pior? Fernandinho Iberamar é o pior? Não estou dizendo que ele é bom, ele é o pior, mas eu estou dizendo, ele é o pior? Quer dizer, uma pessoa que deixa os nossos hospitais na situação em que estão... A história da saúde é particularmente vergonhosa. Como é que os caras, como é que podem roubar da saúde? Então, nós estamos vendo aí que é preciso realmente compreender que nós não dá mais para ser, temos que proclamar a república. Verdadeiramente. Tema pesado, tema difícil. Vamos relaxar um pouquinho e vamos ver um vídeo? O que é melhor? Não fiz nada, é agora, vou sair fora Mais um dia se passou e eu não posso falar, essa é a hora É de Mota, na verdade, um talentosíssimo cantor, compositor, instrumentista Que Kutner acompanha desde antes do início da sua carreira Quando ele tinha 15 anos de idade E nós o entrevistamos aqui, na Praça XV Onde estava instalado o Museu da Imagem e do Som Voltando ao nosso entrevistado de hoje, Jorge da Silva E a questão da violência Autos de resistência O Rio de Janeiro é campeão nesse quesito Qual a sua visão sobre isso? Olha, você sabe que o auto de resistência Ele é um instrumento para proteger o policial No caso de ele ser atacado E ele se defende Então, em defesa do próprio policial Ou de uma outra pessoa Ele está autorizado a atirar E até matar É Mas em sua própria defesa da sua vida O que tem acontecido É que em muitos casos Isso fica muito nebuloso E pela quantidade É um problema que realmente nós temos que enfrentar Quer dizer, que a própria polícia militar Vinha enfrentando isso Tem enfrentado Mas nesse clima em que nós vivemos Porque às vezes ela diz assim Ah, porque a polícia militar Tem que acabar com a polícia militar Porque ela é militar Ué, nós tivemos aí recentemente Helicópteros Dando tiros Nas comunidades Eu me lembro de três oportunidades Uma vez que está do professor Os helicópteros não eram da PM É a mentalidade A mentalidade Outra coisa E quando você vê pessoas É Da sociedade de uma maneira geral Verbalizando aquele discurso É De que bandido bom é bandido morto E tem que matar mesmo Quer dizer, então você Olha Você começa a Você está encomendando essas mortes a quem? Bandido bom é bandido morto Vê candidatos aí Tudo bem Você foi lá matar? Olha Se bandido bom é bandido morto E se você conhece a pessoa de bandido Você não mata Não É uma encomenda Às polícias Quer dizer, então Quando você critica Por exemplo A questão do alto de resistência Praticado por policiais militares Por certos serviços É preciso Começar a questionar A responsabilizar Quem Faz essa demanda Não é? Então, por exemplo O que você acha de um governador Ou de um secretário de segurança Comigo não tem conversa Ou de um candidato Ou de um candidato Não, eu estou me referindo aqui de casos que eu conheço Não Comigo não tem conversa Eu tenho que confrontar mesmo Quer dizer, então Esse discurso belicoso De autoridades Discurso belicoso Às vezes De grandes empresários De grandes jornalistas Esse discurso belicoso Como é que ele é decodificado Lá na ponta Como é que essa mensagem É decodificada Lá na ponta Aí o camarada vai lá Policial Praticam um ato desse Aí aquele que encomendou Olha, vem cá Que você agora vai Vai pra rua São os algozes vítimas Como você Exatamente E um texto que eu escrevi há muitos anos Que você conhece Que eu estava falando Que os policiais No final das contas São algozes vítimas Quer dizer Eles são ao mesmo tempo algozes São chamados de algozes Mas são vítimas desse mesmo processo Como Bourdieu Bem coloca isso Ou seja Você tem uma violência Simbólica Que se volta Contra os próprios policiais Então quando você vê aí Os policiais militares Principalmente morrendo aí 150, 200 por ano E as pessoas não param Vem cá Vamos manter esse modelo Vamos continuar Nos matando Porque Mas bandido não é cidadão Digo, tá, tudo bem Bandido não é cidadão Ele é brasileiro? É Então nós temos um modelo De segurança Um modelo de luta contra a violência Para fazer brasileiro matar brasileiro Porque se o bandido é brasileiro Morre quem não tem nada a ver Com a história De bala perdida Supostos traficantes Morrem policiais De servir o seu membro de folga Simplesmente porque sabem Que ele é policial e matam Que modelo é esse? Que nós construímos Ou seja Nós construímos um modelo Para brasileiro matar brasileiro A não ser que alguém queira destituir Um traficante Um bandido Da sua nacionalidade Se alguém quiser destituí-lo Da cidadania brasileira Porque se não destituir Ele é um brasileiro Que está matando brasileiro Que é policial O policial matando Outro brasileiro Que é traficante Ou suposto traficante Ou que não tem nada a ver com isso Ou seja Desse jeito não vai dar certo Claro que não Bem Jorge da Silva mencionou Pierre Bourdieu O grande sociólogo francês Responsável Entre outras coisas Por nos passar o conceito De capital social E tantos outros Importantíssimos Para a compreensão Da sociedade atual Jorge Muito obrigado Pela sua participação Esperamos tê-lo conosco Outras vezes Para nos ajudar A elucidar As questões Mais importantes Da sociedade brasileira atual Eu conversei com o professor Jorge da Silva E para rever Essa entrevista E todas as outras É só acessar www.alerge.rj.gov.br Ou www.cultine.com.br Obrigado pela audiência E até o próximo programa Quando estaremos juntos Mais uma vez A CUTINE é Um dos muitos exemplos Do protagonismo E da agência Da população negra No Brasil Um acervo rico E potente Que conta A experiência E a história Dos negros No Brasil E a história Que conta do Do Um do 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 Do